Senta que lá vem a história Bom, a gente acabou de falar uma frase importante dentro desse nosso contexto de psicologia védica, etc que é, quando você está num estado sátmico a solução aparece antes do problema e aí quando o problema aparece você fala isso daqui vai me ajudar com isso que aconteceu logo em seguida um, dois, três dias depois mas agora a gente vai usar um pouco dos conceitos dos coxas e de Sato Aradizitamas e Odias também para entender como que a mágica acontece então, vamos lá na medida em que você está cuidando mais do teu Agni na medida em que você está fazendo um processo de conversão melhor, os teus dados estão funcionando melhor por um lado você está formando mais Odias do ponto de vista mais fisiológico, para o Covid, etc e tal por outro lado, conforme você está fazendo suas práticas quanto mais você está acordando cedo, seguindo o ritmo da vida se alinhando com o rita cósmico, etc mais você está fortalecendo o teu prana isso está fazendo com que você, digamos assim, se torne um Superman Ayurvédico e qual é a ideia da coisa? esse Superman Ayurvédico, por definição ele precisa estar sático, no sentido de que para essas coisas serem alcançadas e serem mantidas isso precisa de regularidade quem vai trazer essa regularidade é muito o Sato mas, do ponto de vista dos coxas que é o que a gente vai, assim, focar muito e ser o ponto central desse papo de hoje é mais ou menos grosso modo você estica o teu braço que nem dá 20 ok? essa distância aonde, mais ou menos teu braço indo para frente aonde você consegue encher é ter uma distância de um a dois palmos do teu Pinoc é uma distância que mais ou menos vai ser o teu Prana Mayakusha ok? dependendo do Yoga isso vai se expandir mais mas se você botar a mão na tua frente e esperar até onde você consegue sentir o ar saindo? quanto mais você está trabalhando a tua capacidade respiratória aí você vai conseguir sentir isso mais distante ok? mas dificilmente vai passar de duas dois palmos do teu Pinoc ok? esse meio que entre um a dois palmos da sua distância do teu nariz é o teu Prana Mayakusha de você do Ananamayakusha até o teu Prana Mayakusha nesse lugar você tem sensações atenção para o lado sensações esquisitas tipo assim você vai encostar numa porta na maçaneta antes de você encostar na porta você tem uma sensação ok? para abrir o carro abrir a porta da casa vocês já tiveram alguma experiência desse tipo assim antes do teu corpo físico encostar ali o teu Prana Mayakusha já falou Prana Mayakusha já falou cuidado ou qualquer coisa que seja você tem uma sensação esquisita mas a palavra é sensação ok? são sensações sutis mas conforme a gente vai praticando yoga a gente vai se tornando mais consciente de onde as sensações acontecem do ponto de vista yoga ok? o cérebro de alguma forma responde a elas ou não mas nem todo estímulo que o cérebro dá dentro do nosso sistema nossa consciência registra o que eu quero dizer é existem infinitas sensações que estão acontecendo no teu Prana Mayakusha nesse instante que o teu cérebro não está registrando porque elas não alcançam o que a gente na ciência ocidental chama de um limiar mínimo de excitação ok? a partir de mais ou menos essa distância de um a dois palmas até mais ou menos a distância que teu braço de Da Vinci encosta esse é mais ou menos o nosso Mano Mayakusha sabe aqui desenho do Da Vinci? isso forma meio que um ovo um ovo porque o nosso braço chega numa distância diferente que o nosso pé chega nossa perna é relativamente maior então a história de ovo tem um pouco essa noção de que naturalmente o nosso corpo tem um espaço vital sabe aquelas cenas de criança na neve fazendo assim e aparecendo um anjinho etc? vocês já viram isso em filmes de Estados Unidos etc então ao nosso redor a gente tem não é exatamente uma bolha a gente tem algo tipo um ovo que é o nosso campo de emoção ok? esse campo de emoção é digamos assim o Mano Mayakusha basic de pessoas que não estão fazendo nenhum processo de nutrição crescimento fertilização disso de yoga tai chi tchikun e etc ok? então nesse corpo a gente sente emoções a gente não sente exatamente sensações veja bem você pode falar assim eu tive uma sensação ruim esquisita mas você não chamou isso de raiva você não chamou isso de inveja você não chamou isso de ódio ok? você chamou isso de sensação enquanto ele está no Prana Mayakosha ele não acessou o teu corpo emocional ele só acertou o seu corpo energético vibracional prânico sensacional no sentido de sensações ok? cuidado com a palavra sentimental porque sentimento já é uma palavra em português que a gente está muito associado às emoções então muitas vezes você chega perto de algumas plantas e você sente tristeza você sente alegria ok? e isso tristeza e alegria está mais próximo do conceito de emoção do que sensação porque você já está conseguindo qualificar ela de uma forma onde aquilo está mexendo como que você está se emotivando dentro de você se é que a gente pode falar dessa forma ok? esse corpo atenção esse corpo físico ele é meio que 10 vezes menor do que o corpo prânico o pranamayakosha o corpo do pranamayakosha é meio que 10 vezes menor do que o manamayakosha o manamayakosha é meio que 10 vezes menor do que o nyanamayakosha ou o vignanamayakosha dependendo de onde você estiver dentro então atenção quanto mais você vai praticando yoga mais o teu pranamayakosha vai crescendo e isso cresce em uma escala exponencial se você aumentou de 10 para 11 o tamanho do teu pranamayakosha quando você multiplicar isso por 10 em vez de você somar um no outro você vai somar 10 que é a ideia do exponencial daquelas escalas de terremotos etc então o que acontece com os yogis os yogis eles vão aumentando muito o pranamayakosha deles da forma como for cantando mantra fazendo pranayama meditando etc e isso vai tendo um efeito exponencial no manamayakosha fazendo com que muitas vezes esses yogis acessem emoções que estão no espaço-tempo do que a gente chama de momento presente mas também no espaço-tempo do momento chamado futuro e dos momentos chamado passado do ponto de vista yogico o passado e o futuro eles são espaços mentais menos acessíveis mas não discretos não separados da gente então conforme a pessoa vai fazer o maspranayama o maspranayama o maspranayama ela vai tendo capacidade de lembrar de vidas passadas ela vai tendo a capacidade de enxergar o futuro porque é como se fosse uma bola onde o presente é o meio mas o funil ele vai ele ainda ele é aberto para o passado e para o futuro e conforme essa bola do meio vai aumentando esse canal esse funil vai se tornando mais fácil da nossa consciência adentrar ali dentro transitar ali dentro ok depois disso se você multiplicar do nosso espaço do da 20 dessa bola meio que 10 vezes isso é mais ou menos assim grosso modo onde a nossa voz chega sem você estar gritando sabe quando você está falando etc e tal uma distância onde a nossa voz chega que é digamos a nossa parte mais sutil que a gente consegue se projetar com o nosso próprio corpo é o nosso Vignana Mayakosha que é o nosso corpo de discernimento entendimento etc e tal e quanto mais o Yoga vai de alguma forma expandindo para o Manamayakosha o Manamayakosha etc e tal mais nesse campo a gente começa a ter digamos assim antenas mais poderosas para receber instrução divina de uma maneira melhor a gente tem mais digamos assim antenas instaladas para receber tanto as informações que estão mandadas num volume mais alto quanto informações que está num volume mais baixo por você estar com uma capacidade de captação maior você conseguiu escutar aquilo também você se torna mais inspirado do ponto de vista do que a gente chama em português etc ok e para além desse espaço da onde a fala chega a gente poderia dizer que é assim o máximo que você grita e tal essa distância que já fica uma distância bem longe esse é o nosso Anandamayakosha observa tipo cara para uma pessoa normal sem estar praticando Yoga onde ela grita já chega bem longe certo já chega sei lá por 50 100 metros de distância dependendo do somos imensos então do ponto de vista energético meio que acontece na tua casa inteira você de alguma forma habita aquilo no teu prédio imagina quantas pessoas você está digamos assim se relacionando se vivemos num prédio está tudo misturado fica difícil e não é só um problema de poluição de Wi-Fi existe um problema de poluição mental a gente agora que vive num lugar que tipo a vizinha do lado não mora aqui o do vizinho pro outro lado já é um espaço suficiente a gente já tem uma certa capacidade assim de ver mentes passando dorme embaixo em cima de muitas mentes sim então quando a gente está mais sátipo voltando ao tema inicial que foi o motivo disso quanto mais sátipo a gente está mais a gente tem consciência dessas diferentes camadas e tipo assim você acorda no teu dia e você fala assim ah hoje eu vou fazer isso etc e tal e alguma coisa dentro de você já alcançou aquele lugar do espaço tempo e fala essa trilha não está muito aberta hoje não é bom você vir por aqui e quanto mais você vai apurando esse teu sexto sentido iógico mais você vai sendo capaz de discernir o que que de fato é informação crível do que que não é mas você para de achar que você está separado de tudo e você para de achar que o presente o passado e o futuro são coisas discretas são coisas descontínuas o passado plenamente está acontecendo nesse momento o futuro plenamente está acontecendo nesse momento o presente plenamente está acontecendo nesse momento só que a nossa consciência está mais presa ao que a gente chama de presente o passado não deixa de existir quando ele aconteceu ele só passa a um estado de latência da consciência então quando você por exemplo está andando na rua ou dirigindo um carro e etc e tal e você está mais sátil antes da batida acontecer quando o teu ananda maia coxa lá na frente já encostou naquilo ele fala para você o seguinte perigo quando o teu vignana maia coxa encosta lá ele fala as pessoas estão andando muito rápido quando o teu manamaia coxa encosta lá ele fala talvez não seja bom você morrer hoje quando o teu prana maia coxa encosta lá ele fala vai acontecer alguma coisa e aí nesse momento teu prana maia coxa é o que a gente chama de senso de sentido mas perceba quantas camadas do nosso processo de cognição de consciência é possível a gente ir aos poucos saindo da frente do danvanta e deixando ele aparecer então quanto mais a gente pratica para naiama e etc mais a gente de alguma forma vai se empoderando nesse track chamados de sítios ou digamos assim superpoderes eógicos e etc e mais a gente vai tendo que tomar cuidado com o que a nossa mente pensa também porque aí é um outro tema que é tudo que a gente pensa conforme a gente vai tendo Shakti existe uma grande capacidade desse pensamento criar entre aspas realidades mas isso deixa para outro vídeo por hoje está bom vamos lá dúvidas comentários perguntas para a gente dar uma favor a gente